Dentro além de ti, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos, ó Deus, aqui reunidos Ó Deus, nessa avenida, ó Pai, para louvar e bem dizer o teu santo nome Pai querido, neutraliza todas as forças ao contrário Desfaça, meu Deus, tudo aquilo que não provém de ti Meu Deus, leva cativo todo o dessabor, toda a incerteza Que nós possamos aqui nos alegrar a tua presença Pai, fala conosco através dos louvores Fala conosco através da tua palavra Ó Deus santo, alcança, meu Deus, a população aguabranquense com teu amor Ó Deus, faz maravilha, Senhor Recebe, meu Deus, o nosso culto Recebe a nossa adoração Seja conosco Quantos podem levantar a sua mão e dar glória a Deus? Aleluia! Quantos podem levantar a sua mão acima da cabeça? E dar uma salva de palma bem forte pra Jesus? Nós estaremos iniciando aqui, irmãos, com louvor Eu quero convidar o diácono Rocha, diácono Osvaldo Pra louvar ao Senhor E logo após esse louvor Nós vamos estar fazendo de fato A abertura oficial desse congresso Com o nosso presidente Todos felizes para nesta noite adorar e exaltar o nome do Senhor Hoje é uma noite especial Que hoje nós vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus Quem conhecer esse hino Pode me ajudar a louvor Desfalecendo Em aceitar Jesus Em aceitar Jesus Sinceramente foi A melhor coisa Que eu já fiz Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Meus irmãos Eu quero convidar todos Estar de pé agora Mais uma vez Eu quero Fazer uma primeira apresentação E essa apresentação É do nosso pastor presidente Pastor Carlos Nogueira Presidente do campo Monte Castelo Do qual nós fazemos parte Do qual a regional de Água Branca faz parte E presidente da conversão do estado do Piauí Juntamente com ele está a sua muito digna esposa Pastor Heloísa E para nós é uma honra Receber o pastor Carlos Nogueira Nosso presidente Pastor Heloísa também Isso Está aqui também o filho André Já está envolvido aí no louvor A sua esposa A esposa do André A Mariana E os dois netos Estão aí A igreja de Água Branca Os irmãos que estão Aqui essa noite Para adorar a Deus Vocês querem dizer um forte Bem-vindo aos nossos pastores Presidentes Vamos todos juntos Sejam bem-vindos Em o nome de Jesus Volte sempre Aqui Vocês são especial Estão com o nosso pastor presidente Para ele fazer a abertura E o que ele sentiu no coração de fazer Estar com o senhor a palavra presidente Glória a Deus Quero nesse momento saudar A todos os irmãos Amigos Com a paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo Graças a Deus Por este primeiro congresso Realizado por esta igreja Na direção do pastor Jair E Deus esteja abençoando Pastor Jair Esses três dias Aqui Esses dois dias Seja laureado Com salvação de almas Curas divinas Tudo de bom Para esta cidade De Água Branca Para esta igreja Para cada um dos irmãos Todos encontraram Diga amém Glória a Deus Aleluia A partir de agora Aleluia Estejamos Ligado Nos céus Nas bênçãos De Deus Sobre as nossas vidas Vamos cultuar ao senhor Nesta noite Oferecer o nosso culto ao senhor E ele vai receber O nosso culto nesta noite Recompensando a cada um Com grandes bênçãos Daniel 8 diz assim E Daniel assentou No seu coração Não se contaminar Com a poção Do manjar do rei Nem com o vinho Que ele bebia Portanto pediu Ao chefe Dos eunucos Que lhe concedesse Não se contaminar Glória a Deus Vamos orar ao senhor Declarando nesta noite A abertura oficial Desse congresso Primeiro congresso Regional De água branca E que Vai ficar Na história Aleluia Esse trabalho Pastor Jair A partir de hoje Não será Na mesma categoria Mas Deus vai dar Uma categoria Superior Aleluia Glória a Deus Oremos ao senhor Levante as vossas mãos Santo e poderoso Deus Ó pai querido Aqui estamos reunidos Ó senhor amado Nesta praça pública Nesta rua Senhor Meu Deus Para glorificar O teu nome Através da juventude Desta cidade Senhor Meu Deus Do primeiro congresso Regional De jovens E água branca Senhor Meu Deus Aqui dirigido E presidido Pelo pastor Pelo pastor Jair O senhor Deus querido Para esta festa Tem convidados Pregadores Cantores Deus poderoso Nós também Convidamos O Espírito Santo Do senhor Que tome o primeiro lugar Nesta noite Ó pai querido Ó grande Deus Qualquer embaraço Senhor amado Qualquer projeção Do mal Seja desfeita Em nome de Jesus E que haja um canal Aqui senhor Meu Deus Aberto Senhor Meu Deus Até o céu Para receber O clamor A petição De cada um Deus querido E que haja Salvação De almas Batizo No Espírito Santo Ó pai querido Curas divinas Que o senhor Esteja operando De uma forma Toda especial Nós te pedimos Ó pai Em nome de Jesus Assim nós declaramos Este congresso Aberto Em nome do pai Do filho E do Espírito Santo E a igreja Diga bem forte Amém Está fraco Um, dois, três Bem forte Amém Graças a Deus Amém mesmo Assim seja Grande vai ser Este trabalho Para o rei glória Do nome Do nosso Deus Que vive Que reina Para todos O sempre Aleluia Podês acertar Quem tiver assento Quero somente Cumprimentar O pastor Jair Parabenizá-lo Juntamente Com a sua digníssima Esposa Os obreiros Desta igreja Que Deus esteja Abençoando Ritamente Todos os projetos E empreendimentos Feitos para o rei De Deus Cumprimentando Aqui também Os obreiros Dirigentes Aqui Da regional Está o Missionário Mão Francisco Tem mais alguém Aqui Pastor Pastor Da seminando Em Cristo Nosso irmão Em Cristo Aqui Misael Pastor Misael Prazer Pastor Misael Cumprimento Senhor Nós temos aqui Também Pastor Da lagoa Seca Lagoa D'água Lagoa D'água Então graças a Deus Por isso Tem uma lagoa Porque é seca Mas a sua Tem água Graças a Deus Por isso Pastor Davi É do campo De Muiuna Rio de Janeiro Mas é madureira Também a missionária Irmã Raimunda Lá de Barro Nulo Nossa amiga Há muito tempo Também cumprimento Aqui a banda Depois do culto Nesse momento Ela é durante o culto Mas também Se depois do culto Tiver algum trabalho Eles fazem Eles são corajosos Em nome de Jesus Secretário de Missões Pastor Edmézio Cumprimentar A pastora Heloísa Minha esposa Presidente da Cib Todo o Estado Piauí E ação meus irmãos Que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Estou aqui nessa noite Para receber Dá e receber Então vamos participar Deus abençoe Pastor Jair Obrigado Deus abençoe Nosso pastor presidente Pastor Carlos Mais uma vez A nossa pastora Pastora Heloísa Uma alegria Uma alegria muito grande Irmãos A minha alegria Essa noite Está completa Porque os nossos Presidentes estão aqui Jesus é o principal Está aqui E está esperando Irmãos Ouvir o teu Aleluia O teu glória a Deus Eu quero desde já Já passar para a equipe De louvor Ministério Nova Vida Aqui da nossa igreja Eles estarão louvando Chegando com duas músicas E logo após O Ministério de Louvor Da igreja Metodista Lá de Teresina Também já se preparem Porque vocês serão Os próximos A louvar o Senhor Nossa linda e de jovem A Bruna Kelly Essa moça bonita Está aqui A Aline São Componentes Do Ministério de Louvor Dessa igreja E vai adorar A Deus Juntamente com os irmãos Quem está Alegre com Jesus Irmãos Aleluia Jesus Sabe Vamos com a paz Senhor Amém Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar, a Cristo, celebrar. Jesustitão, Jesusitão, Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre. ÁÖL ABALEI percentual! Jesusitão, Jesusitão, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Aleluia, suja, glória, ressuscitou meu Senhor, ao seu nome dessa noite. Nessa noite. Cristo, quem tem glória na glória, quem tem aleluia na aleluia, por a mão de péria. Deus está neste lugar, irmãos, e quer nos abençoar as famílias. Senhor, venha ao Senhor e venha a glória. Seguim ao Senhor com alegria. Apresentai-nos a Ele com cântico. Sabeu que o Senhor é bom, e eterna é a sua vontade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia. Celebrando o juro e o Senhor, todos os moradores da terra, seguindo o Senhor com alegria, acertando o céu em consórcio. Sabeu que o Senhor é bom, e eterna é a sua vontade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia. Sabeu que o Senhor é bom, e eterna é a sua vontade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Amém 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 Irmãos, podeis acertar Continue adorando a Deus Em espírito Eu quero apresentar, irmãos Todas as pessoas que nos visitam Essa noite, se perdem de longe Já foi mencionado aqui o nome do nosso presidente Que é a nossa pastora presidente Também pastora Heloísa Agora com muita alegria eu quero apresentar Missionária Raimunda do Barro Duro Juntamente com ela Toda a congregação ali de Barro Duro Dá um sinal aí com a mão Isso, uma caravana forte Deus abençoe Pastor Davi, lá da Lagoa d'Água Pastor Davi, se eu perdoe o pastor Carlos Porque eu que setei a lagoa, viu Eu que falei pra ele É a lagoa seca Quem, né pastor? Pastor Davi da Lagoa d'Água Juntamente com ele Toda a congregação Dá um sinal de pão Eita glória Povo forte Deus abençoe Pastor Francisco Chagas E a Anjital Nossa congregação Faz parte da regional Junto com ele Toda a congregação De Anjital Do Piauí Dá um sinal com a mão Está ali Deus abençoe Está conosco O Israel Israel da Está aqui a mocidade Semeando com Cristo Deus abençoe Poder se assentar Pastor Edis Lá de São Pedro Está? Não chegou ainda? Pastor Manuel Lá de Jardim do Mulato Também não está? Irmãos, com grande alegria No meu coração Eu quero apresentar A banda Depois do Culto Que já está aí Ah, estão ali, né? Deus abençoe Esse Ministério De Louvor Essa banda Que tem feito aí A diferença No nosso Piauí, né? Eles são bem-vindos É o nome de Jesus Está conosco também Aqui o Ministério De Louvor Da denominação Metodista Como que é o nome Do Ministério? É, Ministério Metodista É uma alegria Muito grande Receber vocês aqui Se deslocar De Terezina Para vir adorar A Deus Juntamente conosco, né? Vamos dizer Um forte bem-vindo A essas pessoas Que foram mencionadas Os seus donos aqui As denominações Os trabalhos É, mencionado aqui Vamos todos Sejam bem-vindos No nome de Jesus Volte sempre Aqui Vocês são especiais Ainda em tempo Eu quero apresentar O Pastor Joc San Nunes É, de Goiânia Irmãos Esse homem Ele rodou 1900 quilômetros Para estar conosco Aqui Ele veio semear Aqui no Piauí Ele veio semear Em terra festa Não é, Pastor Carlos? Isso Deus vai te honrar Poderosamente Viu, Pastor Joc San A igreja Os irmãos Estão felizes Com a presença Do Pastor Joc San Vamos dizer Um forte bem-vindo A ele Bem caloroso Seja bem-vindo É o nome de Jesus Volte sempre Porque aqui O Senhor é especial Deus abençoa Daí Tem mais alguém De outras denominações Que não foi mencionado O seu nome aqui Dá um sinal aí Com a mão Para nós Te dar um forte bem-vindo Deus abençoa O meu sogro Otacilo A minha sogra Maria Rosa Que também São de Goiânia Estão aqui Para adorar a Deus Junto conosco São bem-vindos Em nome de Jesus Então vamos lá O Ministério de Louvão Metodista Está com oportunidade De adorar o Senhor Juntamente com toda a igreja Depois do Ministério Metodista Nós vamos ouvir A mocidade Semeando com Cristo Amém, irmãos? Depois estaremos Ouvindo A banda Depois do culto Também O louvar o Senhor Juntamente com toda a igreja Com todas as pessoas Que nos ouvem Aqui a sabedoria Tu és o rei do Senhor Tu és o rei do Senhor É com o nosso Deus Grandes coisas Estão por vir Grandes coisas Vão acontecer Vão acontecer Vão acontecer Aqui Milhantes coisas Mas vão acontecer Aqui E ele faz grandes coisas Na sua vida Que ele muda Sua história Que ele muda Sua casa Se já chegaram Se já chegaram pra você Meu querido Dizendo que você Não tem mais jeito Deus chega pra você E diz que você Tem jeito sim A graça dele É pra todo Quando Cristo Ele estava aqui Na terra Ele disse que não Vem para os sãos Ele vem para os doentes Ele não vem Para o justo Ele vem para os Percadeiros É o arrependimento Meu querido Então se você Vem para essa noite Então é claro Isso aqui Tu és o Deus Dessa terra Deste povo Toda nação Tu és Tu és a luz Deste mundo Esperança Para os teus Tu és a paz Desgraçados Tu és Ninguém é como Nosso Deus Ninguém é como Nosso Deus Declare-se bem alto Vem querido Ninguém é como Nosso Deus Grandes coisas Estão por vir Grandes coisas Vão acontecer Destino Eu quero ir Grandes coisas Estão por vir Grandes coisas Vão acontecer Destino Eu quero ir Grandes coisas Estão por vir Grandes coisas Vão acontecer Aqui Eu quero ir Vim só a igreja agora Detalando Idem Ide Como No Naso Deus Ade At Acta Minha Minha Agra , Pyra Muitas coisas estão por vir Muitas coisas vão acontecer Dê pra mim Muitas coisas estão por vir Muitas coisas vão acontecer Dê pra mim Muitas coisas estão por vir Muitas coisas vão acontecer Aqui 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 Música 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 Fiquem espíritos de louvor Música 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 E todos escutassem o que eu vou falar a você aqui, por favor Irmãos, um trabalho como esse, ele gera gastos, há despesas E como que Deus, irmão, suple a nossa necessidade nessa questão? Através da minha contribuição e da tua contribuição Eu não posso, irmãos, deixar de abrir aqui um espaço Para Deus te abençoar, para Deus te prosperar Irmãos, há uma questão muito séria no dia em que vivemos Diante da nossa atividade de pastor Quando se fala pastor, a sociedade associa pastor com ladrão E isso, irmãos, é um grande engano que Satanás tem colocado na mente das pessoas Porque a igreja, ela é um agente do Senhor para tirar o drogado das drogas Para tirar a prostituta da prostituição Para amenizar as confusões e as brigas dentro do lar, dentro da família Então a igreja, ela tem um papel importante diante da sociedade E a igreja, ela não é mantida pelo governo A igreja, ela é mantida através da contribuição dos fiéis Daquelas pessoas que amam a obra de Deus E eu quero ler aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 9 Bem rápido, verso 6 até o verso 9 que diz assim Até o verso 8 E digo isso Por favor, quem pode me escutar aí E digo isso Quem semeia pouco Pouco também se fará E semeia com fartura Com fartura também se fará Cada um contribua segundo o propósito do seu coração Não por tristeza ou por necessidade Pois Deus ama quem dá com alegria E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça Afim de que tendo sempre em tudo Toda suficiência e abundez em toda boa obra Eu quero meu amigo, meu irmão, vizinho que nos ouve E quer abençoar esta obra Pegue aí uma oferta para a obra de Deus Pela a Deus E prosperidade é diferente de riqueza A Bíblia diz Que a riqueza é um dom de Deus Mas a prosperidade é para os fiéis E prosperidade é diferente de riqueza Prosperidade, irmãos Podemos comparar com aquela pessoa Que começou a sua vida Não tinha casa para morar Não tinha o carro próprio E Deus foi dando saúde para ele Ele foi trabalhando E foi prosperando Adquiriu a sua casa, o seu carro E estalha material Agora o rico é diferente Tem rico que começa com 10 milhões Passa 5 anos Ele vai fazer um balanço daquilo que ele tem Ele não tem mais 10 milhões Tem 5 milhões Continua rico, mas não é próspero O próspero é aquele que vive em uma constância Deus abençoando ele Dia após dia Amém? Quem quer essa prosperidade aí? Pegue a sua oferta Vamos lá, pastor Davi Abençoa esse povo em nome de Jesus Glória a Deus Levante a sua oferta bem alta Nessa noite comigo E oferte a obra do Senhor Com alegria nesta noite Porque Deus tem te dado muito E chegou o momento de você abençoar Querido Deus, poderoso Pai Ainda estamos em tua presença Neste momento, Senhor Nós vamos adorar o Senhor Com as nossas ofertas E diz-nos para a tua obra Senhor, nesta noite, Pai Que jamais venha faltar O combustível, Senhor, no transporte Que jamais venha, Senhor amado Faltar a Pai o pão na mesa Que jamais venha feitar A veste no corpo O sapato nos pés Porque, Senhor, tem cuidado Do seu povo Meu Deus, aqueles que vão coquerar, Senhor Não com tristeza Por necessidade Mas com alegria Que nesta noite, Senhor Eles venham ainda receber A resposta dessa oferta Em nome de Jesus, Pai E na sorte de bênção Nós profetizamos agora Pai amado, aqueles que estão desempregados Ainda esta semana Abre uma porta Aqueles que precisam de um transporte Para caminhar para a sua casa Abre essa porta esta semana Aqueles, Pai, que precisam Da chave da casa própria Senhor amado, ainda esta semana Abre essa porta Se você crê nesta noite Levanta as suas mãos para o alto E tomar posse E tomar posse Porque a vitória é sua Pelo poder do nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Vamos cumprimentar os irmãos Que é o Pai de Senhor Amém Aleluia É primeiro essa alegria E nossa satisfação Nós estamos aqui Nessa terra maravilhosa Água branca Para louvar o Senhor Jesus Cristo Pastor Jairus Deus abençoe Isso é depois do culto Deus de Jeová Que levanta a banda Glória a Deus Aleluia Pois vamos ficar assim Mas é por isso que eu Gosto de Jeová Ele abate de lado Quando levanta Para me derrubar Mas Ele diz que não E Jeová diz que sim E no fim dessa luta A tendência do céu Para você e para mim Aleluia Toda a glória a ti Jesus Simbora depois do culto Aleluia Toda a glória a ti Jesus Esse é para Deus A tendência do céu Aleluia Toda a honra Toda a glória a ti Jesus Aleluia Toda a glória a ti Jesus 해� solution E em relação ao grande Toda a glória a ti Jesus Ou luz do culto Nem a glória a ti Jesus E na boca Ou menos esta luta Já sabemos o que o menos Eu ja Toda a glória a ti Jesus Eu vou relaxing S nigga Todo a glória a ti Jesus Música 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 Aleluia Música 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 Aleluia Olha, o pastor de opção vai ministrar uma palavra De Deus ao meu e ao seu coração E depois desta palavra Nós vamos adorar mais o Senhor ainda Com o depois do culto Fechado? Irmão, nós temos que aproveitar esta banda Porque não é sempre que ele se disponibiliza Para estar aqui conosco, né? Eu quero passar para o meu presidente E ele vai então passar Para o nosso pastor Jóxão Nunes Ministrar uma palavra Santo e poderoso Deus Te damos graça, Senhor Pela vida do teu servo, ó Deus Do teu enviado Do teu mensageiro, ó Senhor e ó Deus Ó Pai maravilhoso Ele é portador da tua mensagem Nós queremos receber E os nossos corações venham a recepcionar Em nome de Jesus Pastor nosso Cumprimento a todos Com a paz do Senhor, amém? Quero magnificar o nome do Eterno Por este momento lindo e maravilhoso Que o nosso Deus preparou para nós Nesta cidade De água branca, Piauí Os irmãos, podem sentar por um instante, amantes? Irmãos Antes de adentrar na mensagem Eu quero apresentar para vocês Um material muito abençoado Que Deus colocou em minhas mãos Para estar abençoando a tua vida aqui em Piauí Agora vamos abrir a nossa Bíblia Com o ministério do Pastor Jair Porque o Pastor Jair Eu não estou falando isso aqui Para rasgar seda Para ninguém Como você diz Pastor Jair A nossa Bíblia Tinha um serviço Que ganhava quase 8 mil reais por mês Abriu mão, irmãos Para vir fazer a obra de Deus aqui no Piauí Então eu posso dizer a vocês Que vocês foram presenteados por Deus E essa obra vai agir Andar assustadoramente Porque o homem Quando ele propõe no coração Que vai andar E vai fazer a vontade de Deus aqui embaixo A mão de Deus Aonde ele põe o negócio prospera Deus vai te amar na terra Agora eu quero que você abra a tua Bíblia comigo No livro de Daniel Capítulo 1 Daniel, capítulo 1 Versículo de número 8 Os que encontraram Digam amém Os que não encontraram Digam espere por mim Leamos o texto O mencionado diz-nos assim Daniel assentou no seu coração Não se contaminar Com a poção do manjar do rei Nem com o vinho Que ele bebia Portanto pediu ao chefe dos eunúbios Que lhe concedesse Não se contaminar Somente aqui Os irmãos poderiam sentar O tema deste Grande congresso de jovens É este Jovens Que não se contaminam Com este mundo Por que não se contaminar Porque o texto está nos ensinando E está nos mostrando Que o homem de Deus Um jovem que quer prosperar Na baixa terra Ele precisa andar Na visão do Deus eterno e todo poderoso Contaminar Meus queridos Quer dizer Contagiar Pegar A transmitir Corromper Corromper Infectar Ou infeccionar E aí vai Se perverter De pra mais Vai andando pra frente E ainda tem mais Tem vários adjetivos Sujar Manchar O que é puro E respeitar O contato Viu Aonde a função Dessas duas palavras Querem dizer Contato Que quer dizer Relação No sentido figurado Proximidade E influência Viu Quer dizer Insignificante Pequeno Pobre Mísero E mesquinho Ou seja Que repugna Ao bril Que degrada O homem E que Seja Desprezível Na presença Do Senhor Olha o que Daniel Está rejeitando Quando ele não aceita Participar Do manjar do rei Quando ele Caminar Com os manjares do rei Ele já estava Pela fé Porque o crente visionário O jovem visionário Ele consegue enxergar Aquilo que ninguém vê Ele já consegue ver De antemão Pela fé Daniel Observava E já visualizava Toda a pudridão Que estava por trás Daquelas iguaías Na mesa do rei Na boca Nos outros Por isso Ele assentou-se No seu coração Em não se contaminar Com os manjares Do rei O livro de Daniel Foi escrito Em tempos de crise Irmãos Em tempos de sofrimento E perseguição Para o povo de Deus Notem vocês Que era o povo De Deus Se você for Observar Na Bíblia Sagrada Eu tinha o evangelho Eu tenho passado Por contrateiros E vendavais Tão turtuosos Do meu ministério E partenização Que eu já não sei Se vale mais a pena Viver essa fila De renúncia Pautada Na presença do Eterno Eu olho Para o meu vizinho Eu olho Para o meu patrão Eu olho Para aqueles Que não temem a Deus Não louco a Deus É uma vida Farta financeiramente Anda espanjando Para o título Estão na rua Anda nos vossos Velhos prazeres Da vida Pastor Jocsão E parece que Deus Não cobra justiça Sobre eles Eles andam quase Vestidos É bebedeira Jogatina Churrascada Cervejada Quase todos os dias E parece que Deus Não cobra justiça Sobre eles E eu que levo a Deus Eu que louvo a Deus É que parte Contra tentos Inventavais Será se vale a pena Pastor Jocsão Viver essa fila De renúncia Para fazer a vontade Deste Deus Daniel vai nos mostrar Que valeu E vale a pena E Malaquias 3.16 Também responde E nos mostra Que vale a pena Viver essa vida De renúncia Pautada Da presença Do Eterno Entre contatentos Inventavais Para fazer A vontade Do Deus Eterno Todo poderoso Malaquias 3.16 Diz-nos assim Irmãos E há o memorial O Espírito diante de Deus Para os que perdem a Deus Para os que louvam a Deus E para os que guardam A tua palavra Vou melhorar Para você entender Há um memorial Diante de Deus Irmãos Deus tem várias excelências Pastor Jair E uma delas Desta vez Eu quero vos falar Que é a memória de Deus Deus não se esquece Do que ele prometeu E Malaquias 3.16 Está dizendo Que o povo de Deus Que sofre perseguição Que passa Contatentos Inventavais No tempo Chamado Onde Há um memorial Escrito diante de Deus Ou seja Na mente Do Deus Eterno O teu nome Está gravado O teu nome Está impactado E reservado Para a glória De Deus No tempo presente Irmãos Até parece Que o pecado Pervalece Assim como No tempo de Daniel A mesa do rei Era fácil Parece que O pecado Pervalece No tempo presente Sempre foi assim Mas no futuro Vindeiro Muito próximo Meus queridos Deus derramará Uma calamidade Pavorosa E assustadora Sobre esta Baixa terra E você Que teme a Deus Você Que passa Contatentos Inventavais Você Que sofre Perseguições E calúnia Na baixa terra Por ser Servo Do Deus Altíssimo Você Será escape Por tua vida Meu amado E dentro Da ilha de Deus Você será escape Porque a misericórdia Eterna Será derramada Sobre a baixa terra E é importante Observar Isso Que vai Iar Põe No seu coração É não se Contraminar Com os manjares Do rei Ele chegou Com o jeito Chefe E disse Para ele Chegou Para ele E disse Rapaz Eu não quero Quando ele Diz Que ele Não quer Se contaminar Ele está Dizendo Eu não quero Eu não quero Corromper A aliança Que eu Perpetuei Com o meu Deus Todo-Poderoso Quando ele Diz Não quer Comer Nos manjares Do rei Sabe Que ele está Dizendo Eu não Quero Eu não Quero Decepcionar Se Decepcionar E confiou A sua Cudiabilidade Na minha Pessoa Quando ele Diz Que não Quer Se contaminar Ele está Dizendo Eu não Quero Fazer Parte Dessas Situarias Dessas Dessas Formografias E dessas Coisas Erradas Que acontecem No rei De Dado Que Ele Fala Que não Quer Se Contaminar Porque Ele Sabia Que estava Por trás De tudo Aquilo Ele Sabia O preço Que ele Teria Que pagar Se ele Não Andasse Na presença Do eterno Ele Chega A bater No O chefe Dele E diz Para ele Que não Quer Participar De todas Aquelas Iguarias Do rei Manda Servir Para ele Legumes Folhas E algumas Verduras E água E aí Ele faz Uma prova Mas ele Lança O desafio Para com Aquele Chefe Que o Zé O seu Jovens Os jovens Do rei Vai Comer Só Picanha Carne Assada E tudo Mais Que a Entra Na mesa Eu E meus Companheiros Alguns E outras Falavam Alface Tomate E Abobrinha E um Portado Daqui Deve Dias Nós Vamos Chegar Na presença Do rei Mão Camarada Comemos Folha Quando Passa Deve Dias A vida Sagrada Que Eles Cortaram Segundo É A vida Diz Que eles Cortaram A vida Diz Que eles Ficaram Mais Formosos Em Outras Faladas Eles Chegaram Na presença Do rei Com Diferenciar Com A saúde Diferentas Do jovem Que estava Comendo As iguarias Do rei Passa Se dez Dias Chega Na presença Do rei Aquele Jovem Diz A É Corado Formoso Robusto E Quando Olhava Para os Do rei Os Do rei Estavam Nem Pagos Sabe Por que Porque Eles Estavam Comendo A Podidão Deste Mundo Que ele Não Tem Nada De Bom Para Oferecer Para Os Filhos De Deus E É Justamente Neste De Perseguição E Sofrimento Que Milhares De Judá Foram Levados Cativos Para O Exílio Na Babilônia E Com Eles Foram Também Os Cisouros Do Palácio Do Rei Salomão Os Utensílios Do Tempo Do Senhor Ou Seja Aquilo Que Era Consagrado A Deus Foram Levados Pelos Babilôni O Que Eu Quero Que Você Entenda Nesta Noite Me Entenda Uma Coisa Quando O Inimigo Leva Para Babilônia A Primeira Coisa Que Ele Faz Sabe O Que É A Primeira Coisa Que Ele Faz Babilônia Ele Tira De Você O Sagrado De Deus Na Sua Vida Ele Tira A Presença De Deus Na Sua Vida Ele Tira A Vida 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 A Primeira Coisa Que Ele Tira O Sagrado Deus Os Babilônios Havia Subjugado Todas as Províncias Governadas Pela Síria E Havia Consolidado Seu Império Numa Área Que Abrangia Grande Parte Do Oriente Médio E Para Governar Um Reino Tão Diversificado E Tão Extento Nabucodonosor Necessitava De Uma Administração Especial E Mão De Obra Qualificada Aí Ele Manda Escolher Entre os Estratos De Israel Os Mais Amitados Os Mais Instruídos E Preparados Para Servir Do Seu Governo E Nesse Governo Havia Todo Tipo De Proviscuidade Desonetidade Idolatria E Podridão Que Você Possa Imaginar E Vocês Sabe Todos Vocês Aqui Estão Sabe Que Não É Fácil Não É Fácil Ser Odesto Não É Fácil Ser Íntero Num Território Num Ambiente Tão Hostil Como Era Babilônia Lá Em Goiânia Por que Não Dizer Do Brasil Um Dos Deputados Um Dos Homens De Deus Que A gente Coloca No governo E De Repete Somos Corridos Por noticiários Tão avassaladores A respeito Desses homens Homens Que nós Esperávamos Deles Coisas Magníficas Para a obra Do Senhor No entanto Porque Não É Fácil Não É Fácil Ser Íntero Não É Fácil Ser Honesto No Território E Num Ambiente Pouco Como Era Babilônia Mas Daniel E Seus Companheiros Conseguiram E Eles Conseguiram Esse Feito Irmão Não Foi Na Sua Velha Não Foi Na Fácil Na Terceir Da Não Eles Conseguiram Ser Fiel Ao Deus Do Céu Na Sua Juventude De Baixo Da Escravidão Babilônia De Baixo De Todo Junto De Nabucodonosor Aqueles Jovens Conseguiram Ser Fieis Ao Pedro Todo Poderoso Os Jovem Que Estão Aqui Nesta Noite Que Estude Que Trabalha Mais Ou Menos Está Entendendo Um Pouquinho O Estou Dizendo Nesta Noite Porque O Tempo É Muito Pronto Para Diversão Quem Estuda E Trabalha O Tempo Fica Muito Estreio Para Divertir Eu Lembro Quando Eu Estava Fazendo Faculdade Meu Tempo Era Muito Pouco Eu Durmei Quarta Da Manhã Acordava No dia Tinha Que Trabalhar Então O Tempo Para Se Divertando Um Pouco Agora Imagina Esses Jovens Que É Escravo Em Terras Estreveiras Mas Eles Conseguiam Ser Fiel Ao Deus Do céu Como Eles Conseguiram Primeiro Não Andar No erro Dos Outros O Primeiro Serviço Para Você Permanecer Jovem Fiel Aonde Que Você Coloque As Top Dos Teus Pés É Não Andar No Erro Dos Outros Não É Porque Você Admira O Seu Irmã Não É Porque Seu Amiga Seu Companheiro Vacilou Falhou Que Você Está Fadado Para Errar E Falhar Também Os Amigos De Daniel Irmão Muitos De Israel Quando Vira o Banquete Vira o Não Resistir As Igualias Do Reino Entrar E Entrar Com Tudo Mas Daniel Permaneceu Fiel Daniel Não Foi Por Cabeça Dos Outros Daniel Não Foi Porque Seus Amigos Tinha Ivo Daniel Tinha Propósito De Manter A Fidelidade De Ter Se Na Tua Vida Aonde Quer Te Colocar As Panas Seus Pés Daniel Tinha Este Propósito Muitos De Israel Estavam Se Desviando Da Vondade Do Todo Poderoso Judá Estava Entrega A Idolatria O Pedro Estava Confiando Mais No Tempo Do Que No Senhor Do Tempo Sabia Que Isso Acontece Hoje Nos Dime O Povo Acredita O Povo Confiava Mais No Tempo Do Que No Senhor Do Tempo Nós Estamos Vivendo Dias Assim Onde O Templo É Mais Importante Do Que O Senhor Do Tempo Nunca Mais Jovens Deu Seja Enganado Por Forças Filosofias Daniel Venceu Porque Confiou E Permaneceu Fiel No Senhor Deus Não Tem Oito Que Pode Abençoar E Mudar Sua História Só Jesus Liberta Só Jesus Salve O Homem Do Pecado Aquele Que Tem o Fim De Deus Na Sua Vida Tem Tudo Ele Tem a Vida Eterna Ele Tem a Revelação De Deus Ele Tem a Vitória De Deus Para Tua Vida Aquele Que Tem o Fim De Deus Ele Tem a Revelação De Deus Para Sua Vida E Ele Tem a Vitória De Deus Na Tua Vida Segundo Segredo Porque Aqueles Jogos Não Se Contaminaram Não Deixar Os Dramas Da Vida Ou Seduzir Primeiro É Não Andar No Erro Dos Outros Irmãos Primeiro Segredo Para Você Não Se Contaminar Com Manjado Da Babilônia É Você Não Andar No Erro Dos Outros Segundo É Você Não Deixar Os Dramas Da Vida De Seduzir Daniel Irmãos Foi Arroncado Do Seio Da Sua Família E Dos Seus Amigos A Sua Vida Foi Colocada De Cabeça Para Baixo Do Dia Para Noite A Vida De Jó Foi Colocada De Contra Cabeça Dormiu Do Gente Amanheceu De Hoje Daniel Perdeu A Sua Nacionalidade Mas Ele Não Perdeu A Sua Identidade Nacionalidade Fala De Onde Você Veio E De Onde Você É A Identidade Não Ela Fala Quem Você É Daniel Foi Escurito Para Viver Uma Vida De Príncipe Com Emprego De Alto Escalão Do Maior Império Do Mundo Pare 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 Ser Uma Proposta In Recusar Será Se Posse Eu E Você Nós Recusaríamos Será Se O Prefeito Dessa Cidade Te Chamar Para Ser Secretário Desoreiro Dele Será Se Você Da Diz Não Dez Mil Reais Por Mês Agora Imagina O Governador Que Chamava Para Um Carme Alto Escalão Do Governo Você Dá Conta Dizendo Não Você Dá Conta Não Assim Ou Não Nós Temos Se Envender Todos Os Frutos Do É Bichado Por Mais Bonito Que Pareça Não Vai Na Bando Quantos Não Conhecem Quantos Não Conhecem A Parábola Bíblica Do Filho Próvio Tinha A Mesma Nacional De Daniel Era Da Mesma Terra Mas Infelizmente Não Tinha A Mesma Identidade De Daniel Quando Filho Próvio Chegou Numa Terra Distante Ele Não Perdeu A Sua Nacional Diferente De Daniel Daniel Perdeu A Na Babilônia Língua Falada Não Era Hebraico Sim Oramai Oramai É Como Inglês Hoje Era Falado Em Toda A Província Que A Babilônia Dominou E Conquistou Daniel Perdeu A Sua Nacionalidade Filho Próvio Não Perdeu Filho Próvio Chegou Na Terra Distante Todo Mundo Sabia Que Judeu Continua Sendo Judeu Continua Com suas Práticas Tanto 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 Que Quando Vai Tudar De Porto Ele Lembrou Que Judeu Que Deve Ser Mais Trevido Ele Lembrou Da Nacionalidade De Ele Lembrou Da Cultura De Daniel Tinha Perdi Tudo Isso E O Filho Próvio Tinha Mas Quando Chegou Numa Terra Distante Ele Abraça Todos Os Monjados Da Babilônia Ou Seja Todos Os Monjados Mundanos Daniel Perdeu A Sua Nacionalidade Daniel Perdeu A Sua Família Perdeu Seus Amigos Mas Ele Não Perdeu A Sua Identidade Bendito Seja O Nome De Deus Eterno Ei Jovem Deus Te Essa Baixa De Deus Quer Te Dá Endereço Aqui Embaixo Para Você Entender Que Este Deus É Tremendo E Maravilhoso Deus Quer Te Dá Identidade O Exemplo Disso Pastor Jair Perdeu A Sua Cultura Goiânia Entendeu Aqui É Outra Cultura Aqui É Diferente Nós Estamos Dentro Brasil Mas Não Perdeu Identidade Trouxe A Mesma Identidade De Goiânia Trouxe Jogar A Sua Identidade A Sua Néquida Quando Eu Falo Identidade Irmão Eu Estou Falando Da Sua Identidade Da Sua Fidelidade Para Com Deus Da Sua Comunhão Para Deus Todo Poderoso Não Deixe Esse Mundo Saquear E Tirar De Você A Coisa Mais Importante Que O Homem De Deus E Uma Mulher E Deus Pode Carregar Nesta Baixa Terra É a Sua Identidade Agora Daniel Não Tem Mais Pátria Daniel Não Tem Mais Bandeira Está Exilado Sem Chão Sem A Sua Língua Que Oris Que Era O Hebraico Sem A Sua Cultura O Que O Judeu Tanto Preservado E Tanto Preserva Até O O Tudo Aquilo Que Antes Ele Considerava Importante Foi Jogado Na Lata De Lixo Irmão Daniel Não É Dono Mais Da Sua Vida Daniel Não É Dono Mais Da Sua Agenda Daniel Não É Dono Mais Do Seu Tempo Das Suas Escolhas Porque Agora Ele É Escravo Na Babilônia Você Pode Perder Tudo Nesta Vida Pode Levar Tudo De Você Você Só Não Pode Perder Uma Coisa Você Não Pode Perder A Presença De Deus Na Vida Você Não Pode Deixar Levar A Presença De Deus Na Tua Vida Você 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 Pode Deixar A Poder Porque Se Você Não Perder A Presença De Deus Na Tua História Na Tua Vida No Teu Ministério Você Não Perdeu Nada Não Lembra de Rói Deus 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 Jó Foi Na Miséria Jó Foi Morar Na Escória Daquela Cidade Depois Ele Morar Jó Era Rejeitado Por Todos Jó Figuia A Sua Mulher Manda Ele Blasfemar Contra Seu Deus Jó Recebe Uma Notícia Que Seus Dez Filhos Morrem Em Um Acidente De Reprente Já Está Na Lama Parecia Que A Vida Que O Homem Tinha Se Acabado Destruído Mas O Homem Que Não Perde A Presença De Deus A História De Ele Está A A Começando O Ministério De Jó Estava A Começando Diz A Bíblia Que Deus Deu Tudo Em Deu Quanto Antes Possível Se Você Não Perder A Presença De Deus A Que Você Tinha Zero Vai Ser Café Pequeno Para Deus Te Dão Muito Melhor Do A Que Aquela Casa Bonita Que Você Tinha Se Não Perder A Presença De Deus Deus Não Vai Te Dar Barracão Deus Não Vai Te Dar A Casa De Deus Vai Te Dar Mansão Para Você Entender Que Este Deus É Fiel Este Deus É Poder Você Não Perder A Presença Do Seu Deus Irmão Essas Coisinhas Vai Virar Café Pequeno Para Você Porque O Teu Deus É Poder Não Se Assuste Irmão Com Essa Nova Experiência Na Sua Vida Deus Pode Estar Renovando E Mudando As Circunstâncias Dessa Vida Irmão Foi O Que Aconteceu Com Daniel Daniel Só Se Tornou Daniel Quando Ele Foi Para Babilônia Antes Da Babilônia Quem Era Daniel Quem Era Daniel Quando Eu Digo Que Daniel Só Se Tornou Daniel Eu Estou Dizendo Para Você Que Daniel Só Se Tornou Conhecido Como Daniel Homem De Deus E Era Deus Quando Ele Foi Para Cativeiro Babilônia Quem Era Daniel Antes De Babilônia Era Ninguém Era João Ninguém Era Um Desconhecido Anonimato Anônimo Do Cadão Sagrado Foi Quando Daniel Estava Na Babilônia Irmãos Que Nabucodonosor Se Converte Ao Deus Que Vai Ei Meu Irmão Fazer O Nome De Deus Conhecido Da Igreja Não É Difícil Não É Só Dar Glória A Deus Aleluia É Só Citar O Recife Bíblico Você Faz Deus Presente Agora Eu Quero Ver É Você Fazer Deus Presente O Milagre De Deus A Presença De Deus É Lá Que Eu Quero Ver Você Fazer Deus E O Milagre De Deus Na Igreja É Muito Fácil Daniel Manifestou A Glória E O Poder De Deus Foi Na Contramão De Tudo Que Ele Cria Acreditava E Obedecia A Voste De Deus Fazer Deus Ser Conhecido Dentro Da Igreja É Fácil Cantar Hinos De Louvor É Muito Fácil Pegar Mensagem Como Essa Que Estou Pregando É Muito Fácil Agora Eu Quero Ver Destacar Na Báfio Onde Vem Na Contramão Do Crente Adorando Toda Espécie De Demônio Que Nós Rejeitamos E Expulsamos Da Igreja É Aí Que Eu Quero Ver Você Fácil O Nome Do Amém Do Céu De Terra Destacar E Sub Essa É Caramba A Báfio A Báfio A Báfio Onde Tudo Está Na Nossa Contramão Se Destacar No Lugar Desse É Só Pacante Cheio Do Espírito Santo De Báfio Irmão Quando Eu Leste Passar De Daniel Eu Chego A Uma Conclusão Que Nós Senhores E Senhoras Somos Uma Geração De Egoístas Somos Uma Geração De Covardes Por Que Pastor Porque Em Horas De Grandes Aflições Na Nossa Vida E No Nosso Ministério Nós Pensamos Somente Nós Mesmos Irmão Eu Não Estou Falando De Você Dando Eu Estou Falando De Mim Momento De Dificuldade Ministerial Na Minha vida Em Momento De Contrate De Vendaval Na Minha vida A Outra Coisa Que Vem Na Minha mente Quando Eu Bato Eu Me Tiro Desta Prova Eu Não Estou Aguentando Senhor Me Livre Desse Agosto Mas Sobre Ele Daniel Daniel Não Ele Fe Saqueado A Mais Ou Menos Assim Para Fazendo Para Você Entender Ele Bate O Ele Vem Pastor Jair E Vai Tum Querendo Dizer Senhor Eu Sei Que É Proreto De Eu Sei Que Todo Este Sofrimento Que Eu Estou Passando É Porque Coisas Grandes E Maravilhosas O Senhor Quer Quando Nós Passamos Por Contratempos E Vendo A Vaz Nós Queremos É Refligério Na Nossa Vida Nunca Perguntamos Senhor É Projeto De Deus Eu Passar Nesse Senhor É Projeto De Deus Eu Se Estar Na Babilônia É Projeto De Deus Eu Se Humilhado Na Babilônia Deus Do Céu É Projeto Do Senhor Eu Ver Os Meus S S E Que Deus Está Fazendo Uma Grande Obra E Você Não Está Entendendo Nada Vai Entender José Do Egito O Sonhador De Pedro O Homem Que Abelar Os Mistérios De Pedro O Homem Solito Para Deus Prosperar E Honrar Em Terra E Sra Geira Do Médio Isso É Feito De Deus Irmão Você Pou Ver A Bíblia Daniel É José Egito Dá Para Entender Irmãos Camarados Escolhidos Por Deus Jogados As Cisternas Vendidos Como Escravos Presos Justamente Por Correr Do Pecado Mas Tudo Isso Era Projeto De Deus Cisterna Roupa Escravidão Prisão Era o Caminho Para Você Chegar No Palavra Os Mes Meninos Que Jogou Esses Cernos Vendeu Como Escravo Mentiu Com Pau Morreu Acabou O Sonho Já Era Deus Podia Usar Outros Irmão Mas Deus Perseguiu Os Mes Meninos Deixou Morreu Passou Se Muitos Deus Segurou Todos Eles Com Vida Porque Os Mes Irmãos Que Chegou Falou Papai Acabou Israel O Sonhador Acabou O Teu Filhinho Amado Já Acabou Eu Disso Acabou Para Vocês Para Mim Está Só Começando O Pelo Os Deixou Jogaram Pelo Pastor Daírus Os Deixou Jogou Na Cisterna As Mesmas Mãos Que Venderam Com O Chávam Teve Diz Uma Verdade Que O Senhor Nós Mentimos Há Muitos Anos Atrás Ele Não Morreu Ele Vive E Ele Vem No Palácio Ele Está No Palácio Ele Domina Toda Comida Do Planeta Terra Papai Papai Jacó A Terra Para Comer Tem Passar Pimento José Do Ed Será Se Dá Para Entender Para Comer Na Terra Tem Passar Pelo Escravo O Prisoneiro De Faraó Dá Para Entender O Mistério De Esse Quem É O Sonho Adorado Não Moro De Rependo Tudo Isso É Projeto De Deus É Projeto De Deus Não Esqueça Que Este Vale Faz Parte De Deus Nas Suas Trocas Para Você Chegar Não Precisa Chegar É O que eu Costumo Dizer De Certo Prova Na Vida De Crenta É Estimulado É Que Eu Te Preparando Para Você Fazer Essa Prova Engançar Na Faculdade Espiritual Só Entra Nessa Faculdade Quem Faça Prova Se Você Se É Covardar Da Prova Não Tem Jeito Você Fazer Medicina Sem Repressão Vestibular Já Tem Jeito Contem De Se Você Subter Um Lugar E Fala Que Eu Vou Lá Vim Não Tem Jeito Não Tem Jeito Tem Que Fazer Prova E É Difícil Passar Terceira E Última Razão Por Que Eles Estão Contaminados Com O Malhado De Primeiro Não Andar No Erro Dos Outros Segundo Não Deixar Não Deixar O Que Os Dramas Da Vida Te Seduzir Terceira Última Não Deixar Passado Interferir O Seu Presente Este É O Maior Cerveiro Para Você Não Se Corromper E Não Se Contaminar Com As Guardinhas Poder É Não Deixar O Passado Interferir O Seu Presente Irmãos É Comprovado Cientificamente Não É Comprovado A Ciência Com Trabalho 40% Do Ser Humano Não Só Nós Crentes Mas O Crente O Número Maior 40% É Preso Passado Por Que Não Fez Aqui Por Que Aconteceu Aqui Como Aconteceu Por Que Aconteceu E Aí Vale 40% Preso Passado 50% Com Medo Do Futuro Será Se Nossa 50% Estão Preso No Futuro Escravos Do Futuro Está Mais Estravizado Do Que Daniel Na Babilônia 10% Vivo Presente Está Vivo 10% Estão Disfrutando Que Deus Preparou E Reservou Seus Vieres Na Pátria Apesar Das Tragédias Históricas Meus Queridos A Vida É Feita De Decisões E Atitudes Novas A Questão Não É O Que Fizeram Com Você Mas O Que Você Vai Fazer Com Aquilo Que Lhe Fizeram O Segredo Está Lindo Não É O Que Fizeram Com Você É O Que Você Vai Fazer Com Que Ele Fizeram Não Deixe A dor do Passado Arrancar Meus Queridos A Alegria Do Seu Presente Não Deixe O Inverno Usar O Passado Para Estravizar O Seu Presente Melhores Atitudes Maiores Altitudes Deixe Deixe Talvez 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 Daniel Reverte Uma Tragédia Em Honra Tu Consegue Entender Isso Daniel Para Pegar Uma Escopeta Uma Cinco Dez Ou Mil Camaradas Que Não Valia Nada Lá No Morro Da Mangueira Vamos Exterminar Um Por Mal Para Matar Não Daniel Reverteu O Que Fizeram Com Ele Transformou Tragédia Em Honra Na Babilônia A Tragédia Foi Tudo De Ruim Negativo A Honra Foi Deus Exaltar Na Babilônia Deus Exaltou Ele Na Babilônia O Chefe Presidente Da Babilônia Se Converteu Ao Evangelho Do Deus De Israel Será Se Teve A Graça De Deus Memorize Deus Que Eu Vou Te Dizer Para Nunca Mais Se Esquecer Daniel Foi Maior Do Que A Babilônia Quantos Concordam Com Diga Amém Sabe Por Que Daniel Foi Maior Do Que A Babilônia A Babilônia Caiu Daniel Continu Em A Babilônia Caiu A Babilônia Vai Cair Diante De Você Vai Estar Em Pé A Babilônia Vai Cair Maior Do Que A Babilônia Você Maior Do Que Na Babilônia Sabe Por Que O Que Está Em Você É Maior Do Que O Que Está Lá For A Babilônia Só Se São Maior Que A Babilônia Fica De Pé E Aquela Banda Atençoada Vem Com O Nouveau Zonde Não Dá Pra Viver Não Dá Pra Andar Sem Jesus Não Dá Pra Ficar Ele Quer Fazer E Mais Com Você Pode Confiar Não Dá Pra Viver Não Dá Pra Olhar Sem Jesus Não Dá Pra Ficar Ele Quer Fazer E Mais Com Você Pode Confiar Aleluia Sempre O nome Jesus Aleluia Simbora Depois O Glória Deus É Depois O Deus Não Dá Pra Viver Não Dá Pra Amar Sem Jesus Não Dá Pra Ficar Ele Quer Fazer Mais Com Você Pode Confiar Não Dá Pra Viver Não Dá Pra Amar Sem Jesus Não Dá Pra Ficar E Quero Fazer Vem Mas Com Você Pode Confiar Ainda Tava Triste Não Tinha Luz Pra Mudar A Minha Vida Sér Jesus Não Tinha Deus Seu Jesus Coração Ainda Tava Triste Não Tinha Luz Pra Mudar A Minha Vida Sér Jesus Não Tinha Luz Mas Uma luta Tinha Luz Jesus Coração Seu Sérgio A Vida Só Me Co Ficar A Boa Sonida Chega De Sofrer Para De Chorar Jesus É Tão Amigo Ele Pra Te Ajudar Seu Adiante A Ganhar O Dinheiro Tem Com Muita Muita Tinha Jesus No Coração Meu amigo Todas essas coisas vão Toda paz e meio, não dá para andar Sem Jesus não dá para ficar O que é prazer, não dá para você Pode confiar Toda paz e meio, não dá para andar Sem Jesus não dá para ficar O que é prazer, não dá para você Pode confiar Se for a minha vez Por favor a Jesus Glória a Deus Toda a glória de Senhor Aleluia Escutem, ó Cantava triste, eu tinha luz Pra lugar a minha vida, só Jesus Não era o cara errado, mas eu não te dou Cantava triste, eu tinha luz Pra lugar a minha vida, só Jesus Não era o cara errado, mas eu não te dou Cantava triste, eu tinha luz E fora depois eu tô Só precisa ir pra mim, a metade da minha vida Só ele te promete, ficará tua ferida Fica de sofrer, paro de chorar Jesus é teu amigo, ele quer te ajudar Me adianta, me dar o meu emprego Tem fome, meu amigo, não dá já muito dinheiro Se não tiver Jesus, arrepio no coração Meu amigo, todas essas coisas vão me dar Não dá para viver, não dá nada Seis vezes eu não dá pra ficar Não é prazer, não faço você Pode confiar, não dá pra viver, não dá nada Seis vezes eu não dá pra ficar Não é prazer, não faço você Pode confiar, não dá nada Simba nisso e pedra Quem vai na esperança Simba nisso e pedra Simbora tem esperança Simba nisso e pedra Maybeobras tomes Aleluia! Deus abençoe o pastor Edson, chegou depois das apresentações, é bem-vindo em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus pelo Ministério de Louvor da Metodista que veio de Verezina, adorar a Deus conosco, Deus abençoe depois do culto, depois que acabar o culto, se vocês quiserem honrar o nome, Deus abençoe as pessoas que vieram de longe, de perto, nosso pastor Presidente, Deus abençoe o Senhor, o pastor Edson, Deus abençoe ele também, irmãos, amigos, tem alguém aqui em Sanópolis, você que está na sua casa, e desde o início desse trabalho, você sentiu um desejo grande no seu coração, de entregar sua vida a Jesus, Aonde você estiver, saia da sua casa, da onde você estiver, se tiver alguém aqui no nosso meio, que desde o início desse culto, você sentiu um desejo grande, de entregar sua vida a Jesus, vem aqui a frente, eu quero orar por você, nessa oração final, vem correndo, é agora, a hora é hoje, a oportunidade é agora, Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, Jesus quer te abraçar aqui essa noite, cadê as pessoas, são quantas, levante a sua mão assim para eu te descer, tá, O Senhor, vem aqui a frente, vem acompanha essas pessoas aqui, pois eu quero orar por elas, pedi que Deus apague os seus pecados, tire o seu nome no livro da morte, escreva o seu nome no livro da vida hoje, Deus está falando, Deus está falando, quer mudar cativeiro, quer mudar vidas aqui, esta noite, ei, não é para você mudar de religião, é para você servir um Deus vivo, acompanha esse moço aqui, por favor, vem aqui, vamos orar irmãos por ele, É o filho, é o filho de uma irmã da nossa igreja, da irmã Gonçalha, isso, pode parar aí, segura esse rapaz aí, ele está sobrando, mas o nosso Jesus é poderoso, né irmão, estenda as mãos para cá, Bruna, como que é o nome desse rapaz, né irmão, do nome dele? Adão, é Adão, hoje Jesus te encontrou e vai fazer vértice para você, Quem acredita, levanta as suas mãos para cá, em direção a esse moço, pai, em nome de Jesus, aqui está o Adão, meu Deus, Pai querido, está sob o efeito do alto, mas eu acredito, meu Deus, que no subconsciente dele, está trabalhando pelo Espírito, Porque há vidas que paga preço por ele, apaga, meu Deus, os pecados dele, escreve o nome dele no livro da vida, Tira o nome dele no livro da morte, lança todo erro dele no mar do esquecimento, e do teu Espírito Santo, entre na vida dele agora, Ó Deus, o Senhor, possa escrever uma nova história na vida deste moço, é o que eu te peço, em nome de Jesus, Pai seja conosco, nos abençoa, recompensa, cada um dos teus filhos, que aqui viveu, recebe, ó Deus, a nossa adoração, Continua conosco, em nome de Jesus. Música Música Aleluia Aleluia É o que eu te peço, tudo, eu vou dar Jesus Música 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 Música